Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz essas sacolinhas, tá? De papel craft. Ó, eu fiz essas sacolinhas. Inclusive eu não coloquei a outra alcinha aqui pra mim tá mostrando no vídeo como é que eu coloquei essas alcinhas aqui de fita de cetim. Ó, fiz esse modelinho, outro modelinho aqui também. E aí você pode fazer do jeito que quiser, né? Dos modelinhos do jeito que quiser. É, deixei a câmera assim meio que afastada pra poder vocês terem a noção da visão de toda a minha aqui do espaço onde eu tô gravando. Ó, isso aqui ó, é feito de crochê, de linha de crochê, tá? E como é que eu fiz essas sacolinhas? Bom, a primeira vez que eu fiz, eu fiz com o próprio papel craft. Aqueles papel que compra na livraria pra tá embalando as caixas pra enviar pro correio. Só que foi uma trabalheira, uma trabalheira que por isso eu nem gravei. E aí eu tive uma outra ideia e deu certo. Que foi fazer essas sacolinhas utilizando o quê? Utilizando envelopes. Isso mesmo meninas, ó, envelopes, tá? Aqui na minha cidade eu achei sacolinhas até pra comprar num preço aí de torno de dois reais, eu acho que cada uma. Né, e aí eu não comprei e tive essa brilhante ideia de tá fazendo com os envelopes. Esse envelope menorzinho, ele tem um tamanho de 17 por 25. Ele ficou desse tamanhinho aqui, ó, uma sacolinha pequenininha, né? Dá pra colocar tiarinha, vamos dizer assim, laço, tiarinha, bico de pato, essas coisas, né? Então, ele acabou, as medidas que eu vou fazer, a sacolinha ficou com aproximadamente 12 centímetros e meio, né? E aqui o tamanho dela, aproximadamente 18 centímetros. Com esse envelope aqui menor, de 17 por 25. Esse aqui é um envelope maior, tá? Maior, ele tem 24 por 34. 24 assim e 34 assim. Que deu essa sacolinha aqui. Na medida que eu vou tá ensinando aqui, ela cabe perfeitamente uma caixinha de acetato, a 12 por 12, né? A caixinha de sapatinho aqui dentro perfeitamente, ó. Ó. Cabe uma caixinha. E essa sacolinha, ela ficou com aproximadamente, ó, 19 por 24. Ficou um tamanho maravilhoso, né? Pra tá colocando aqui uma caixinha de sapatinho, né? Você pode tá colocando aí um papel de seda na hora de tá colocando a caixa de sapatinho aqui dentro. Vai ficar o critério aqui de vocês. Tá bom, meninas? E aqui, ó. Esse envelope menor, pelo menos esse que eu comprei, a lista de divisão dele de dobra ficou aqui no meio, né? Então, o que eu fiz? Eu deixei ele pra trás aqui da embalagem, ó. Tá vendo, ó? Ele ficou pra trás da embalagem. Utilizei essa própria bordinha aqui, ó, que já vem do envelope. Pra deixar aqui pra trás. Eu vou tá mostrando pra vocês. E aí, a frente ficou aqui. Desse jeitinho assim, tá? E esse aqui, ó. Esse aqui do envelope grande, essa dobra que cola ele, fica aqui na lateral. E tanto é que ele some. Ele vai ficar aqui nessa lateral. Ele não vai ficar visível. Tá vendo? Ele vai ficar aqui, ó. Na lateral da sacolinha. Tá, meninas? Então, vamos lá. O material que eu precisei aqui pra tá fazendo esse aqui. Eu vou tá ensinando no envelope grande, mas o mesmo processo e a medida que eu fiz no grande, foi a que eu fiz aqui na sacolinha pequena, tá? Nessa pequenininha aqui. O mesmo processo de dobrar, colar, as medidas que eu deixei pra dobrar aqui, é a mesma dessa grande aqui, tá? Então, eu vou ensinar na grandona e deixar a pequena aqui. Porque eu vou usar mais uma dessa grandona. Então, eu já vou fazer e vou ensinando vocês. Então, vamos lá, meninas. O material que eu vou precisar vai ser o envelope do tamanho que você quiser, da cor que você quiser. Esses envelopes eu vi da cor branca, vi na cor aquela amarelada e nesse craft. Não sei se tem esse envelope em outras cores, tá? Envelope. Esse aqui que eu tô usando é o 24 por 34. Lápis. Esse perfurador aqui, meninas, eu comprei ele faz tempinho, né? Ó, é bom ter um perfuradorzinho desse aqui em casa. Que a gente perfura papel, perfura tag, pra tá colocando nos sapatinhos, né? Esse perfurador. Mas se você não tiver perfurador, não tem problema. Você pode tá fazendo essa cola, né? E deixando essa bordinha aqui. E colando um adesivo aqui, né? Ou passando cola mesmo, pra tá fechando a embalagem. E utilizei a agulha de crochê pra mim tá marcando onde eu tenho que dobrar. Uma régua. Deixei aqui a régua. Eu usei cola bastão, porque a cola bastão, ela vai tirar uma cola assim mais cremosa. E com isso vai colar o envelope, o papel, e não vai deixar o papel enrusgado, né? Do que a cola líquida branca. Mas se você não tiver a cola bastão, pode usar a cola líquida branca. E aí você tira o excesso bem assim com o dedo. Deixa aquela camada bem fininha, pra que quando colar o papel não fique enrusgado, né? E uma tesoura, tá? Eu tô com essa tesoura grande aqui, porque ela já corta bastante logo. Então vamos lá, meninas. Vamos trabalhar, vamos produzir essa sacolinha aí. Primeiro passo que iremos fazer, aqui a parte de cima, aberta, vai ser aqui na parte de baixo. Vamos cortar ele aqui, né? Como ele vem assim, ó, com essa dobra, então você pode tá cortando ele assim pra tirar essa borda, porque ele é colado, não tem como você tirar, se tirar vai rasgar. Então eu cortei, você pode cortar ele aí, né? E não amassa essa bordinha, porque vamos usar essa bordinha pra fazer um acabamento, tá? Cortei aqui a bordinha, tá? Cortei a bordinha, vou deixar ela separada aqui, porque vamos usar, igual eu falei, pro acabamento. Agora, deixa a parte de cima lá, né? Aqui a parte de cima e a parte de baixo aqui. Essa bordinha desse envelope que eu estou aqui, ela tem aproximadamente dois centímetros e meio, tá? Deixa eu trazer bem aqui pertinho pra vocês verem, ó. Aproximadamente dois centímetros e meio. Caso você queira fazer com três, pode fazer, tá? Eu recomendo que você faça mais, se você quiser, porque menos, na hora que você dobrar, essa borda vai ficar aparecendo. Se você colocar mais, essa borda vai ficar tampada aqui. É porque, Yara, eu quero ela mais larga aqui, ó, entendeu? Eu quero ela mais larga nessa abertura aqui, na lateral. Então você tem que colocar mais centímetros. Eu vou tá ensinando com dois e meio, tá? Então, aqui tem dois e meio, certo? Essa dobra aqui. Aqui, eu já vou fazer o seguinte. Eu já posso pegar aqui, ó, e dobrar, né? Assim, ó. Dobra ela pra cá. Eu sempre dobrei ela assim, passei a régua pra tá marcando bem. Do mesmo jeito que eu dobrei aqui, eu vou virar, vou dobrar ela ao contrário, novamente, ó. Só pra assinalar, pra tá facilitando na hora que formos fazer a dobra, tá? Então, ó, dobrei pra lá e pra cá. Agora, aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Como não vem marcado, eu vou marcar aqui, ó. Eu procurei marcar com o lápis, porque pode sumir, ele não vai ficar visível muito e eu posso apagar com a borracha. Então, eu vou marcar mais ou menos aqui, na onde eu cortei, no meio mais ou menos, pra mim, na hora que eu for colocar, não ficar torto. E aqui, de novo, tudo dois e meio, ó. Faz só uns pontinhos assim, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, eu fiz uns pontinhos assim, ó, de dois e meio, tá? Fiz três pontinhos. Por quê? Eu vou localizar aqui, ó, vou pegar a agulha de crochê que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou localizar aqui, ó, o primeiro pontinho, o terceiro, tá na mesma direção, e aqui está o terceiro. Primeiro, segundo e terceiro. Estão todos aqui, ó, iguais, pra não correr o risco da hora que eu riscar ficar torto. Então, aí, eu vou com a agulha aqui, com a ponta da agulha, e vou passar um risco aqui, ó, tá vendo? Só pra marcar e auxiliar na hora de tá dobrando. Ficou um risco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó, de marcado. Tá vendo, ó? O risco tá aqui. Aí, eu vou fazer o quê? Dobrar. Ó. Dobrei certinho em cima do risco aqui da onde eu fiz com a agulha de crochê. Dobrei, aí eu vou com a régua aqui, passo assim pra marcar bem. Abro, viro aqui pro outro lado de novo, dobro ele aqui. Igual eu fiz aqui, faço aqui também. Tá? Ó. Marco. Pronto. Já dobrei aqui e aqui. Agora, meninas, vamos marcar a parte de baixo já também, vamos deixar marcado. Aqui na parte de baixo, você vai colocar três vezes a quantidade que você colocou. Então, caso você tem dúvida, você soma aí, ó. Dois e meio, mais dois e meio, mais dois e meio. Né? Então, o que que eu fiz? Vai dar aqui, ó. Dez, quinze. Sobe um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou precisar marcar sete e meio. Tá? Eu fiz uma quantia aqui, mas quase vocês não vão ver, porque a câmera tá, assim, ampliada, aberta. Então, não dá pra vocês verem bem claro, assim, né? A continha que eu fiz aqui. Então, eu vou precisar fazer aqui, ó, sete e meio. Vou pôr aqui sete e meio. Tá? Marquei aqui, ó, sete e meio. No fundo aqui, ó. Sete e meio. Tá vendo? Sete e meio. Vou marcar aqui também, né? Um pontinho aqui, no começo. E vou localizar aqui, dois e meio. E vou fazer outro pontinho aqui, ó. Assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Opa. Perto. Olha lá os pontinhos. Ó, sete e meio. Aí, fiz um pontinho lá no zero. Tá vendo? Aqui, ó. Um pontinho. E um pontinho aqui no dois e meio. Vou vir aqui no meio do envelope aqui, de novo. Marco lá no zero. Venho aqui no dois e meio, marco também. Vem aqui nessa outra ponta, marco aqui sete e meio. No zero, venho aqui dois e meio. Marca desse jeito aqui nessa parte de baixo, né? Então, você vai ver que vai ficar dois pontinhos, dois pontinhos, dois pontinhos. Vai pegar a agulha, novamente. Você vai fazer dois riscos. Aqui, na primeira linha da onde você fez os pontinhos, vai fazer um risco aqui, ó. E nos pontinhos de baixo. Vai localizar também. E vai fazer outro risco. Tá? Então, aí. Fiz dois riscos. Deixa eu mostrar aqui. Mais próximo. Olha lá. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Olha lá. Dois riscos. Dos pontinhos. Né? Assinalei pra dobrar. Então, aí, agora você vai fazer o quê? Você vai dobrar. Dá a primeira dobra aqui. Assim. Deu a primeira dobra. Abre. Vem aqui na segunda dobra. E dobra aqui também, de novo. Onde marcou. Assim. Então, ele vai ficar... A dobra assim, ó. Ok? Aí, agora, nós vamos começar a montar a sacolinha. Riscamos. Marcamos. Agora, vamos começar a dobrar a sacolinha. Ó. Aqui, a parte de baixo. Você pode erguer essa bordinha assim. Pra não atrapalhar. Aqui é a parte de baixo. Aqui é a parte de cima. Da onde vem a dobrinha do envelope. Então, agora aqui, ó. Vamos abrir o envelope. Vamos dobrar. Ó. Tá vendo? Aqui que ficou três marcas, né? Na lateral. Essa marca, nós vamos dobrar ela assim. Você vai trazer essa daqui, ó. Essa outra marca aqui. Em cima dessa ponta aqui. A outra... Essa outra marca do meio vai lá pra dentro. Assim, ó. Ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó. A terceira marca vai lá pra dentro. Do outro lado. Mesma coisa, ó. São três marcas das dobras. Tá vendo? Tipo três marcas assim. Três pontos. Quer dizer, ó. Uma. Duas. Três. Essa aqui vai lá pra dentro. E essa daqui vem por cima, ó. Assim. Ó. Aqui. E aqui também. Vai ficar desse jeito aqui. Vai ficar assim, tá? Aí aqui a tampinha você já pode tampar se quiser. Agora vamos para a parte no fundo. A parte do fundo é um pouquinho assim, mais complicada. Por isso eu vou tirar esse zoom. Vou deixar na normal por enquanto. Então, meninas. Agora, ó. É. Quando eu coloco no normal a filmagem. Vocês ficam vendo pela metade. E eu quero que vocês vejam todo o trabalho. Então, aqui a parte do fundo. Como é um pouquinho assim, mais delicado. Mais trabalhoso. Eu deixei na parte normal pra vocês enxergarem, tá? Então, aqui tá as duas marcas, né? Temos. Então, você vai fazer o que aqui, ó? Na primeira marca você vai erguer um pouquinho assim. Tá? Vai erguer um pouco. E aqui nessa lateral da outra marca. Tá vendo aqui essa outra marca aqui, ó? Aqui pro lado de dentro, ó. Tem uma marca. Aqui a marca. Aqui a primeira. Só pra você ter noção. A primeira onde você dobrou. E a segunda marca aqui, ó. Essa segunda marca você vai ter que empurrar ela pra fora. Assim, ó. Ó. Assim. Aí você vai com calma, tá? Você pode ir fazendo aqui assim, ó. Pra auxiliar. Por isso que eu pego. Eu vou fazendo já dos dois lados. Empurrando. Por quê? Pra auxiliar na hora de dobrar. Eu empurro ela pra fora. Tô empurrando a outra também, ó. Pra fora. Pra fora. Pra fora. Essa marca tem que vir pra fora. Ah lá. Já consegui tirar essa aqui, ó. E ela... Quando você tira ela pra fora, ela fica rente aqui na lateral. E aqui do outro lado também. Todo cuidado é pouco pra não rasgar. Quando você vai tirando ela pra fora. Aqui a parte do fundo já vai fazendo essa dobra aqui, ó. Tá vendo? Então, aí você dobra devagarzinho. Não aperta ainda pra você ter que tirar toda essa marca primeiro. Não dobra ainda, né? Não, como fala assim, não dobra assim que eu falo. Não força a sacolinha pra marcar. Ó. Aqui já fiz. Esse lado já tirei. Então, eu já posso dobrar aqui, ó. Marcar aqui também. E aqui vai ficar desse jeito aqui, ó. E do outro lado aqui eu vou tirar ainda. Ó. Tá saindo. Esse lado ficou... Esse lado é mais complicadinho. Você sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Aí acontece que o papel fica mais grosso. Entendeu? Ele vai ficar mais grosso. Fica mais duro pra você tá fazendo essa dobra aqui. Mas vai com jeitinho calma que dá certo. Pronto. Ó lá. Tirei a... Tirei a minha aqui, ó. A minha dobra. Ainda tem... Ainda tá meio tortinho aqui. Aqui. Eu vou deixar... Não vou cortar o vídeo pra vocês verem. Certinho. Ó. Tem que ficar retinho aqui, tá? Retinho. Aí. Pronto. Consegui. Tirei. Tá vendo? Então, aí eu vou passar aqui. Vou marcar aqui também. Né? E vem aqui e marca aqui embaixo também. Então, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. A parte de baixo. Tá? Então, aqui. Deixa eu arrumar aqui. Tudo reto. Marca aqui, né? Aí eu passo aqui a régua pra ficar bem marcadinho. Aqui também. Aqui ainda tá um pouquinho torto ainda. Deixa eu ajeitar aqui que não ficou... Essa dobra, vou te contar. Essa dobra aqui, ela deu dor de cabeça também nas outras, por causa desse papel aqui. Dessa dobra aqui, desse meio. Ó. Aqui a dobra. Agora, acho que foi agora. Agora foi certo. Aí eu vou marcar aqui com a régua também. Tá? Marquei aqui com a régua e tudo. Então, aqui, ó. Você vai ver que ficou duas marcas. Uma marca aqui e a outra marca aqui. Então, essa aqui você já pode dobrar ela assim. Tá? Dobra ela aqui. E essa dobra aqui por cima. Ó. Você vai reparar que ficou bem reforçado. Eu procurei deixar esse aqui das mesmas larguras. Tem gente que deixa, assim, bem fininho aqui, né? Mas eu procurei deixar assim pra ficar bem reforçado. Porque como ele é um papel craft, ele é bem, assim, um material mais fino, creio eu, do que sacolinhas mesmo que vendem. Gente, eu não sei dizer pra vocês se é mais fino, né? Mais grosso, se o material é a mesma qualidade. Mas eu busquei deixar o fundo, assim, mais reforçado, né? Desse jeito, assim. Pra na hora que colocar o sapatinho dentro, não rasgar. Então, ó. Passar a régua aqui pra marcar. E agora eu vou pegar aqui a cola bastão. Que eu já vou colar. E onde eu vou passar cola? A que fica embaixo, eu vou passar cola só nesse triângulo aqui, ó. Só nesses triângulos eu vou passar cola. Passo aqui. Passo aqui. Só nos triângulos. E eu colo ele lá. Tá? Cola bastão demora um pouquinho mais pra colar mesmo. E aqui eu vou passar em pó. Você pode passar em tudo isso aqui. Ou só nos triângulos pra dar uma reforçada. E na ponta aqui. Tá? Então, eu passei. Eu passei aqui nos triângulos. A cola bastão. E passei aqui nessa ponta aqui. E cola aqui. Meninas, parece ser difícil, mas não é. Quando você faz a primeira, aí depois você já pega a prática pra tá fazendo as outras. Colei aqui. E aí você pode já abrir aqui a sacolinha. Bom, meninas, abri de novo aqui a câmera. Pra vocês verem a sacolinha por inteiro. Olha aqui como é que ela ficou. Essa aqui, ó, é a dobra do envelope, né? Que já vem. Então, ela fica escondida aqui. Se você fizer ela mais larga, ela vai continuar aqui dentro escondida. Se você fizer ela mais fininha, menos do que a borda que vem no envelope, ela vai ficar aparecendo aqui em cima na frente da sacolinha. Ó, aqui pra vocês que não tem, vamos dizer, o perfurador, né? Não tem o... Pra perfurar aqui. Desse jeito já fica ótimo pra você tá colocando. Entregando na mão da cliente também, olha. Pode tá colocando o sapatinho aqui dentro, né? E fechando. Deixa eu colocar ele aqui. E fechando aqui em cima, ó. Com uma fita. Ô, com uma fita. Não, perdão. Com um adesivo. Alguma coisa que tampe aqui. Ou se você quiser passar a cola aqui também, né? Pra tá entregando. Ficou uma ótima embalagem. Aí, meninas, ó. Ai, olha. Eu quero colocar a alcinha. Eu vou fazer esse daqui com alcinha também. Então, eu já vou mostrar pra vocês aqui. Eu quero colocar a alcinha pra ficar a sacolinha de alcinha. Igual esse aqui. Então, você vai fazer o quê? Você vai cortar essa bordinha aqui. Então, você já pode usar de base esse risco daqui de cima. E cortar aqui. Pode pegar e cortar. Prontinho. Cortei. Tá? Isso aqui também dá pra usar. Pra fazer o acabamento aqui da sacolinha de alcinha. Eu vou mostrar pra vocês. Agora aqui, meninas. Como fica bem fina aqui. Eu gostei. Eu dei uma reforçada. Né? Pra ficar mais grosso aqui. Como que eu fiz? Peguei a régua e a agulha pra marcar. Né? Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Deixei um espaço aí de mais ou menos dois centímetros também. Tá vendo aqui? Caso você fique com medo de ficar torto. Vem aqui com o lápis. Isso aqui é uma dica que eu tô dando, né? Vou deixar com dois centímetros. Marco aqui no começo. Marco no meio. E marco aqui no finalzinho aqui. Três pontinhos. Vou alinhar a régua nos três pontinhos. E vou passar a agulha, né? Assim, ó. As costas da agulha. Pra marcar. Passo aqui. Quando você passar aqui, do outro lado já vai tá meio que marcado também. Daí você vem aqui. Só pra dar mais uma reforçadinha. Passa também. Tá? Quando você estiver fazendo o seu, você vai ver bem visível. Agora você vai abrir toda essa colinha. Vai abrir. E vai dobrar esse aqui pra dentro, ó. Pra dentro. Você vai dobrar. Vai fazendo assim primeiro. Nas curvinhas. Ó. Dobrando. Pra dentro. Pra dentro. Pra dentro. Como já vai riscado, ele já vai indo, ó. Deu? Foi todo por risco. Aí eu vou aqui e vou apertando agora aqui, né? Em cima do risco. Pronto, ó. Fechei de novo. Vou pegar minha régua. Vou passar a régua aqui só pra a dobra ficar bem marcadinha, né? Tô riscando tudo no meu lugar aqui. Trabalhar com a régua. Ó. Pronto. Prontinho. Marquei. Ah lá. Ficou a dobra lá pra dentro. Pra ficar mais reforçadinho pra tá fazendo o furo. E tá colocando aqui a fita de cetim. Você pode tá colocando fita de cetim. Você pode tá fazendo a alça com correntinha de crochê. Do jeito que você quiser. Né? Colocar a fita de cetim da cor que você quiser também. Rosa, azul, branco. Eu tô colocando branco. Aqui, meninas. Yara, eu queria fazer essa sacolinha mais baixinha. Então, você vai cortar a altura que você quiser pra fazer ela. Tá? Essa altura aqui pra mim eu achei que ficou maravilhoso pra tá colocando em sapatinhos. Então, agora aqui, meninas. Como eu fiz pra não errar na hora de tá fazendo o furo? Eu localizei aqui. O meio. Se você quiser, você localiza o meio pra marcar. E marco pra lá e marca pra cá. Eu coloquei aqui uma distância aqui, ó. De seis centímetros pra cada furo. Né? E aqui, assim, de um centímetro. Então, ó. Eu vou marcar aqui, ó. Eu vou colocar bem aqui no meio da sacolinha. Um centímetro aqui. Só pra mim saber onde que é. Aí, eu vou marcar aqui, ó. Seis. Um pinguinho bem aqui no seis, ó. Seis centímetros daqui pra cá. Aí, eu vejo se aqui tem um centímetro. Aí, eu fiz uma bolinha assim, ó. De lápis. Vou mostrar bem pertinho pra vocês depois. Vim aqui do outro lado também. Fiz um pinguinho de seis centímetros aqui, ó. E aqui, um centímetro. Aí, fiz uma bolinha preta. Vai ficar assim, ó. Uma bolinha preta. Aí, eu vim com o perfurador. Com ela dobrada, né? Coloco aqui, assim. Ó, a bolinha tá lá no meio. E perfuro. No outro lado. Cadê a bolinha? Oxi, oxi, oxi. Aqui. Perfurei de novo. Assim, você corre o risco de não fazer um mais pra cima, um mais pra baixo. Tá certinho. Então, agora, meninas. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloquei a alça nela. Vou pegar essa daqui. Que já tem uma alça aqui dentro. Tá vendo? Já deixei. Por que que eu falei pra vocês deixar os pedacinhos que você cortou? Porque eu vou precisar de quatro pedacinhos. Assim, ó. Pode ser da mesma largura aqui, assim. Desse jeito, assim. Tá vendo? Quatro pedacinhos desse jeito aqui. Então, eu já colei dois. Eu vou cortar só dois pedacinhos, assim. Pronto. Essa fita que eu coloquei aqui, de alça, nesse tamanho de sacola. Eu peguei uma fita de aproximadamente aí, ó. Aproximadamente um e meio de largura, né, ó. Ela tem um, mais um pouquinho... Um pouquinho mais do que um centímetro de largura. E de tamanho aqui, eu cortei... Cortei 37 centímetros. Pode ser menos? Pode. Mas eu achei que ficou bom aqui a altura, né? Vai ficar bem delicado. Então, o que eu fiz? Ó. Pra não ficar torcido desse jeito aqui, você já procure passar as duas pontas pra dentro. Passar aqui uma ponta aqui pra dentro. Assim, ó. Assim. Aí, a outra aqui. Tá vendo? Assim. Passei ela aqui pra dentro. Na hora que você for arrumar aqui, você pode ajeitar aqui. Caso você tenha dúvida que ela fique torcida, né? Você pode tá arrumando aqui, ó. Pra ela não ficar torcida, ó. A minha não ficou. Ficou certinho na posição. Então, isso você vai ter que reparar na hora que você for fazer. Tá? O seu aí. Pra não ficar torcido. Aí, agora aqui, meninas, ó. Como eu fiz. Deixa eu tirar esse zoom. Deixar assim bem perto pra vocês verem. Então, a fita aqui já tá certa, né? Aí, eu vou procurar ver aqui se tá do mesmo tamanho do outro aqui. Tá do mesmo tamanho a alça. Então, você cola um primeiro e depois você vem e cola a outra. Messa aqui pra ver se tá certo. Tá? E aí, você vai pegar. Do jeito que ela tá lá dentro. Você vai pegar aqui esses pedacinhos que eu deixei. Você já vai passar a cola bastão. Pode passar a cola bastão nele. E aí, você vai fazer aqui, ó. Vai abrir a sacolinha. Vai deixar a fitinha arrumada lá. Ó. Assim. E vai colar aqui, ó. Assim, ó. Desse jeito aqui. Vou apoiar aqui pra colar. Segura pra colar. Porque a cola bastão demora um pouquinho mais pra colar. Né? Segura, cola. E vai fazendo o mesmo esquema aqui do outro lado. Então, você... Se você acha que ficou tortinho, meça de novo aí. Puxa a alça aqui pra medir. Do mesmo tamanho. Já me deixei certinho. Vou passar a cola aqui. Então, essa atenção, esse cuidado aí na hora da alça é você. Faça com calma. Não faz correndo. Então, já marquei aqui. Vou fazer o mesmo processo aqui. Vou arrumar a fita aqui, né? Assim. Ó. Ó lá, daquele jeito ali, ó. E vou colar o papel aqui na fita. Em cima da fita. A ponta da fita fica embaixo do papel. Ó lá, assim, ó. A ponta da fita tá dentro do papel. E vou colar aqui. Tá colando. Bom, meninas. Tá coladinho aqui. Tá, ó. Espera secar, né? Tem que secar bem pra poder tá fazendo o teste que deu certo. E aí, ela ficou assim. A sacolinha. Então, cabe aqui, ó. Um sapatinho. Se você quiser colocar com... É, como fala? É, papel de seda aqui dentro pra ficar mais bonitinho, encorfadinho, mais delicado, né? Pra não dar pra entregar em mãos pro cliente. Esse papel de seda é pequeno, mas... Esse pedacinho aqui é pequeno. Já restinho. Mas aí, você tem que ver o tamanho certo do papel de seda caber aqui. E aí, ficou assim. Ó. Então, eu vou tá dando aqui, ó. Sugestões pra vocês. A Clix Etiquetas confecciona carimbos. Esse aqui é o carimbo com a minha logo. Esse aqui é o que eu carimbo nas minhas caixas. Tá escrito a minha logo, meu nome. Tá escrito, oba, sua encomenda chegou. Então, eu carimbo elas nas caixas que eu envio pelo correio. Esse aqui tá escrito... É... Produto artesanal. Esse aqui é um coraçãozinho. Vou mostrar pra vocês. Então, a Clix Etiqueta, ela vem de carimbo. Já vem com a esponjinha. Não sei como que chama isso aqui. Pra você tá colocando, né? Esse aqui é da minha encomenda. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que eu coloco nas caixas, ó. Vem escrito assim, tá vendo? Sua encomenda chegou. E aí, eu sempre limpo ele com paninho. Depois de usado. Pra não sujar minhas coisas, né? Não sujar o crochê também, essas coisas. Já utilizo, já limpo. Esse aqui é um coraçãozinho. Tudo isso aqui é dos recebidos, tá vendo? Um coraçãozinho. Bem lindinho. E aí... E esse aqui tá escrito produto artesanal. Ah, esse aí é o borrado. Eu borrei, peraí. Aqui eu balancei na hora de carimbar. Assim. Ó. Viu? E ele já vem aqui, ó. O desenho. Mas eu queria mostrar pra vocês. Carimbando. Então, deixa eu já limpar aqui pra não sujar. Esse aqui é a Clix Etiqueta. Parceria com Clix Etiquetas. Eu vou deixar na descrição do meu vídeo aqui. O contato da Clix Etiquetas. E tem mais. Que eles também fazem. Confeccionas. Adesivos, né? Pra tá colocando, ó. Agora eu falei pra vocês. Vocês podem tá colando aqui pra fechar, né? Com adesivos. Mandar fazer o adesivo assim, ó. Com a sua logo. Tá? Você pode escolher a cor que você quiser. Olha, esse aqui é um coração. Né? Com a minha logo também. E aí ela faz com outra logo. Com a frase. Talvez você queira fazer uma frase. Alguma coisa. Esse daqui também. Esse aqui, ó. Pra você. Caso você queira amarrar aqui. E pôr penduradinho, né? Ele já vem até perfuradinho aqui, ó. Tá vendo, ó. Pra você tá amarrando. Esse aqui também é super interessante. Eu gostei desse daqui, ó. Que ele vem desse jeito assim, ó. Você vai... Ele vem assim, ó. Um assim e um de cabeça pra baixo. Mas quando você dobra ele. Ele fica certo. Esse lado fica certo. E esse aqui fica certo. De presente. Que você pode tá colocando aqui, ó. Pra tampar esse... Essa sua sacolinha. O que eu fiz da última vez? A última vez que eu entreguei pra uma cliente. Eu fiz o seguinte. Eu só colei um lado. E deixei o outro lado com a fita. E mandei... E avisei ela quando eu entreguei. Que ela podia preencher aqui. E era só tirar o outro lado. O papelzinho da cola. E colar assim, ó. Aí ele fecha a sacolinha. Entendeu? E fica o pare pra cá. E aqui a outra mensagem. A outra mensagem. E fecha a sacolinha. Assim. Eu não vou fechar. Porque eu ainda vou embalar o meu ainda. Essa daqui eu gostei. Né? E tem outros. Esse... Outro desse daqui também, ó. Esse aqui também é adesivo. De um mimo pra você. Que você pode tá colando no meio aqui da sacolinha. Personalizar a sua sacolinha com carimbo. Com adesivos. Né? E esse aqui, ó. Também é adesivos. De várias escritas. Tudo a Clix Etiqueta faz e vende, tá? Pra... E envia para todo o Brasil. Então eu vou deixar na descrição do vídeo. O contato da Clix Etiquetas. Caso você queira adquirir esses adesivos. Porque a Clix Etiquetas faz adesivo. Faz carimbo. Faz fita personalizada. Caso você queira colocar aqui também, ó. Uma fita personalizada com a sua logo. Né? Com o seu nome. Você pode tá pedindo pra Clix Etiquetas fazer também. A Clix Etiquetas é a que faz as etiquetinhas que eu coloco dentro lá dos sapatinhos. É a mesma empresa. Bom, meninas. É... É isso que eu vim mostrar pra vocês. Essa sacolinha super econômica. Né? Eu achei que fica super econômica. Por quê? Eu digo que fica super econômica. Porque eu paguei 50 centavos no envelope. E essa fita eu já tinha aqui. Porque eu comprei em grande quantidade ela. Quando eu comprei, eu comprei um rolinho fechado. Então essa fita eu tenho bastante. Então essa sacolinha, vamos dizer, que saiu pra mim aí menos de um real. Que eu não sei fazer esses cálculos de material com trabalho, mão de obra, essas coisas. Né? Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou da dica, deixa aí nos comentários que eu gosto de saber se a dica foi boa ou não foi boa. E se vocês fizerem e quiserem mostrar a foto pra mim de como ficou, poste lá no meu grupo do Facebook. Aprendendo o crochê com Yaria Nascimento. Eu só tenho o grupo do Facebook. Que também tá aqui na descrição do vídeo, tá? O link do grupo. Yara, eu fiz a minha sacolinha com a sua dica do envelope. Eu vou amar tá vendo lá e saber que vocês gostaram. Certo, meninas? Então um beijão. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. E esquecendo, essa caixinha aqui é da Set Place, tá meninas? Tá tudo aqui na descrição do vídeo e as minhas parcerias. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí